E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Chara, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha crítica de Bob Esponja e o Incrível Resgate, filme que tá em primeiro nos últimos dias, desde que ele foi lançado na Netflix. É um filme da Paramount e da Nickelodeon, mas a Netflix comprou os direitos de exibição do filme. Então vamos ver o que eu achei e bora pra crítica! E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui, se inscreva no canal, é sério, é muito importante ajudar a gente a chegar aí ao alto e avante, infinito e além. Então baixa um pouquinho, se inscreva nesse canal e considere ser um padrinho também, primeiro link na descrição. Você consegue ser padrinho desse canal e a partir de um real e outros valores ali, você vai ter algumas recompensas, como agradecimento em final de vídeo, live, vídeo exclusivo, participação em grupos pra gente trocar uma ideia, tá ligado? Tem vários benefícios, então considere esse mesmo, vai com carinho no primeiro link na descrição, beleza? Vamos falar desse filme que é um filme de animação em 3D, extremamente bonito, diga-se de passagem, tá? A animação do filme com os personagens mais carismáticos da cultura pop, do desenho, muita gente aqui conhece o Bob Esponja. Não é à toa, a parada é bem, bem antiga e também não é à toa, esse já é o terceiro filme do personagem, olha só que maneiro, não é mesmo? E temos aqui a direção do Tim Hill, que é também um dos caras aí que colaborou com o roteiro, sabe? E ele traz uma história de resgate, qual que é o resgate? O resgate do Gary, basicamente isso. Aquele cara mojo, é um cara mojo, né? Não é um cara mojo, não é uma letra, mas é um cara mojo. Que do meio do nada do filme ele é sequestrado por conta de um plano maligno do Plankton, que tá sempre querendo comer ou pegar a fórmula do hambúrguer de siri, do sirigueijo. E bom, o Gary é sequestrado e o Bob Esponja precisa enfrentar uma grande jornada pra poder resgatar esse personagem. E aí vamos lá, o filme funciona pra todo mundo, Douglas? É legal assistir com meu filho, com a minha filha? Olha, se você ainda não assistiu, talvez valha a pena sim, se você gosta de animação. E se você tem uma criança, nem que seja primo, sabe? Ah, vamos ali assistir um negocinho rapidinho, uma hora e meia, é interessante. Não é, nossa, mil maravilhas, porque as piadas não funcionam pra nós adultos muitas vezes, não é mesmo? Eu já gostei de Bob Esponja quando eu era menor, hoje eu, uma vez ou outra, meu filho que assistiu, assisto com ele um pouquinho, pra ficar um pouco junto. Mas não é algo que eu goste, pra ser muito sincero. E esse filme aqui, por mais que ele faça várias piadas e várias referências pro público mais velho, ele é bem, bem, bem infantil, saca? E aí você fica numa dualidade, assim, a direção é ok, tá, né? Nada demais. O roteiro também não... mas assim, o que você espera de um filme do Bob Esponja? O que eu espero? Eu acho que, sei lá, que eu me divirta. Eu acho que é essa, e que o tempo passe, e que eu não sinta tanto o tempo. Funciona nos filmes de animação, porque muitas vezes você se encanta com o mundo, você tá conhecendo os personagens. Aqui a gente já conhece o mundo, já conhece os personagens. O que encanta bastante são as participações especiais, como o do Keanu Reeves e diversos outros, que eu não posso falar muito aqui, porque senão é um certo spoiler do filme, não que faça muita diferença, mas... Mas assim, essas participações são legais, o filme tem várias musiquinhas e momentos de flashbacks ali pra contar a história de como o Bob Esponja era bacana, ele é um cara de bom coração, porque, né, do nada o filme vira um filme de julgamento ali perto do fim, ou tem uma brincadeira com isso. E aí tem aquele Bob Esponja fofinho, pequenininho, o Patrick pequenininho, e aí você fala, ai, que bonitinho, que fofinho. É meio que pra isso que esse filme serve, tá ligado? Eu não sei se eu tô ficando velho ou se esse filme não foi tão bom assim, porque eu gosto do Bob Esponja, pra ser sincero. Não tudo, mas eu gosto de uma coisa ou outra. Esse aqui eu me irritei, é, tá bom, vai, tá, só passa essa piada aí, que essa piada não tem graça. Várias piadas não funcionam muito bem, porque elas são pra mim, eu entendo a piada, inclusive, meu filho não entendeu, provavelmente, tá ligado? Então, né, é meio duvidoso o gosto, o ritmo, por conta desses flashbacks e toda hora pausando e falando do que aconteceu, principalmente perto do fim, é meio entediante. Mas o personagem é super carismático, tá ligado? Então, uma vez ou outra, até por mais que a coisa seja idiota pra caramba, eu falo assim, ah, beleza, isso aqui eu gostei. Você dá um de cantinho de boca e o filme passa. É leve, é bacana, obviamente eu não sou o público-alvo, mas me diz aí, o que que você e os seus filhos, sobrinhos, netos e netas e sobrinhas, esqueci de falar o feminino das coisas. Mas assim, o que que eles acharam, saca? Porque eu acho que isso é importante, o que as crianças acharam. Como um filme de animação, eu achei cansativo e eu amo animação, tipo, pra caceta, mas muito, saca? Mas eu achei cansativo, um pouco entediante, mas eu reconheço que tem, olha, um primor técnico muito grande. É uma animação de primeiro mudaça, assim, os personagens tem um gloss, assim, ele tem um brilho, saca? De tão bem refinada, tão bem bonitinho, bem feito, que é a animação. Na hora que mistura mundo real com animação, é estranho, mas isso já acontecia desde quando era a série animada, tá ligado? É pra causar estranheza mesmo, é pra ser meio bizarro e por mim tá tudo bem. E é por tudo isso que minha nota pra esse filme aqui vai ficar com três estrelas. É um bom filme, mas também não é tão bom assim, tá ligado? Funciona mais pela animação em si, pelo carisma do personagem e pela dublagem brasileira, que também ajuda um pouco e me fez rir em um momentinho específico, basicamente. Me diz aí, o que vocês acharam de Bob Esponja ou Resgate? Você já assistiu os outros filmes? Você gosta ou não da série? Vamos trocar as ideias aqui nos comentários. Considere ser um padrinho desse canal, porque isso ajuda demais a gente, hein? Muito obrigado, beijo na bunda, até a próxima. Like, compartilha, vocês são incríveis e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho